Um dia ele disse, olha, eu gosto de ti e sempre gostei. E eu já gostava dele ali, mas não queria dobrar se torcer, né? Aí ele, começamos o namoro pra ver se dava certo. Quem sabe a amizade é tanta que a gente vai confundir, vamos levar assim meio banho-maria, né? Pra turma não saber, porque pode não dar certo. Aí foi, deu certo, né? Ele casou com 22 anos, eu casei com 25. Tendo amor, tendo fé, é uma vida longa, cheia de espinhos, altos e baixos. Mas uma vida que ele nunca se separou, desde que amanhã nunca foi. É hoje, agora, né? Se Deus me der a graça de cuidar dele, que eu moro primeiro que ele, eu acho que vou morrer primeiro que ele. Mas ele, eu cuido assim como um ser humano, como se eu fosse uma enfermeira, que ele fosse um doente, né? Aquele marido e mulher, nessa parte, fica só a parte humana, né? A parte, claro, ele é meu companheiro. Se eu cuido dos estranhos, vou nas vira, dá o meu parecer, porque eu não fico ali com ele, né? Então não adianta eu dizer e não fazer. É, até hoje, 28 anos fez. Só quer saber o que é o divórcio, amor? Não, se descer, se não está na minha caridade. Não, se descer, se não está na minha caridade. Comprehour-se lá?